Turiruriruri, turiruriruri Turiruriruri Turiruriruri, turiruriruri Turiruriruri Mamãe passou o açúcar em mim Falei aqui, mamãe passou o açúcar em mim O negócio travou a internet já Misericórdia São Jesus tem poder E aí família, belezinha com vocês? Suavidade, não, não Todo mundo já tá ligado, né? As vezes que eu sei por essa cadeira É porque vamos começar com mais um Papo reto com o Carpano Aquela playlist Que vira e mexe Eu venho contar alguma coisa na minha vida Mas agora não é na minha vida não Rapaz, já tomou uma dose aqui do café ungido de Israel Olha só O descredenciado Ontem Teve aí áudios vazados Relacionado a uma ligação Ele gosta de vazar os áudios dos outros Vazaram dele Agora Desculpa a expressão Mas ele, ó Ele é E agora ele fez um pronunciamento Vamos fazer um reagimento aqui, né? Inclusive Se você tá aqui no Instagram Deixa o My Heart aí Ajuda baixinho Se você está no Facebook Não esquece de deixar as estrelas ungidas E quem me acompanha no YouTube O like maroto A opinião E também o compartilhamento Porque essa novela aí Chiquinho do bairro Né? Parece que não vai acabar não A novela Chiquinho do bairro Não acaba agora não Meu Deus do céu É A novela descredenciado Vai longe, né? Lá veio o Chico Lá 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 Lembrar do Corinto Fogo, né? Lá 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 Mas vai pra lá Vamos ver aqui, né? O Eu começo a zoar assim Porque o negócio é Olha É cada um aqui até parece duro Eu vou aumentar aqui a velocidade Né? Vamos pôr aqui A velocidade 1.5 Vamos ver O que o Furisco fala? A parte 5 Outra dos meus queridos E a mais em mãos Mais uma vez Ele já tá sério Você já vê que ele tá sério Ele já começou com ar Com ar Ele já tá falando firme Assim, ó E quando ele já fala assim É porque ele já começou com ar Ai, meu Deus Pegarro do Chico, né? Bem mais cedo Eu tinha alguma coisa a fazer Eu fui fazer E entregui o jejum Tá? Tá bom? O meu jejum bastante Eu sempre Mas o jejum não Jejum com dois G No G e no Jum Na concentração do Jum Mundial Todos os domingos Ele tem com os demais Eu faço semana não É, mas aqui Eu quero deixar alguma coisa aqui Quando Deus Toca no meu coração A questão de Deus me incomoda Eu tenho que falar Eu não sou Mundo Deus me deu voz É que eu falar Eu sou roubado e mentindo Eu tenho que falar Glória a Deus Aleluia Irmãos Irmãos Ai, eu até casguei Eu quero deixar todos os YouTube Que tem que falar Água de Israel O irmão Jovano Está Glória a Deus Está Em todos os canais Sempre Dando uma Dando uma Com apimentado A cena do povo Jogando um contra o outro Ele pegou uns áudios meus Aí Ele conversa A tempo comigo E ele só vem Para meter pedra Nos irmãos E eu sempre Apaziguando Apaziguando Depois eu quero Eu vou falar E depois eu bora E Eu chamei a atenção Liguei para a gente Chamei a atenção Chamei para as quatro vezes Ele não queria atender Aí eu escrevi Mas Jovano É melhor que você atenda Vamos conversar no pessoal Para não expor a conversa Ele As suas maligas As suas maldades Que serve Deus Ele fala isso Ele fez a mesma coisa comigo Quando eu conversei com ele Depois ele ficou falando Porque eu disse para ele Eu percebi que ele estava Querendo saber muito Da minha vida íntima Eu falei Eu não quero me casar Eu quero ficar solteiro Quero ser pai solteiro mesmo Continuar assim Né Enfim Segui minha vida Aí ele pegou E foi falar que Eu uso saia Porque eu falei para ele Que Não queria me casar Vê se pode uma coisa Com a outra Né Aí Você já sabe Que eu falei lá para ele É né Na sexta-feira Voltar na segunda Você já sabe Ele gravou A minha chamada de filha Ele gravou Toda a minha voz E expôs O povo Sabe Mas ele não expôs Nada de mentira não Eu sou um homem Tá Agora você é mentiroso Sabe E foi um poqueiro Mexe inteiro Ferro inteiro E esse está desviado Na casa do senhor Tudo que você já ouviu Nos áudios lá Né O que eu falei é real Agora eu quero ver Porque ele falou Você falou uma coisa E ele pediu para paz igual E eu quero ver O que tu vai fazer Tu falou Que vai vir aqui em São Paulo E que a Ereni Miranda A Leia e a Débora Vão ter que entregar Sua credencial E depois que ele falou E depois que ele falou É papaz igual E tal Você falou que quem Discorde de ti Vai para o Zinfa Agora eu quero ver Tu fazer isso E eu quero ver Tu confirmar isso Quando eles foram Te procurar na justiça Eu quero ver Tu explicar isso E eu não estou ousado Para chamar a atenção não Mas eu vou chamar aqui Em rede social Tá? Tá bom? Veja bem Eu não vou expor nunca A vida de uma senhora E nenhum cidadão Que conversa comigo E não leva as conversas De um povo Né Eu falo bem Felipe Lins Felipe Lins Vem aqui sempre No meu particular Me chama a atenção O que ele quer falar Expõe para mim É descrito E os demais irmãos Que conversam comigo Me dão um conselho E até visão Eu recebo em nome de Jesus Em nome de Jesus Mas se a pessoa quer se aproveitar O seu fone nem canal não tem Hoje é assim Ele não consegue ter um canal Porque os inscritos não seguem ele Por quê? Porque é por porquê? Mentiroso Ele vê demônio de todo jeito E não vê demônio de nada dele Tem tremendas revelações Né Nem pediu a oportunidade na live Para contar os testemunhos A experiência de vida com Cristo Mas que experiência é essa? De mentir Entende? Glória a Deus Mas Eu aconselho vocês Poder se estarem dinheiro No seu canal Trazendo áudas de alguém Áudas gravadas Antes de E fazer ouvir Pode ter coragem Liga pra mim Se for verdade Eu digo É verdade Pode soltar Porque isso aí Que ele fez aí A conversa é minha É verdade Ele Tá igual aquele outro Que vocês sabem quem é Eu não vou ficar com o dele Ele tá fazendo igual Eu não vou ficar com o meu E não vou ficar com o meu Eu não sou Eu não sou cachorrinho daquilo Eu tenho respeito da pessoa dela Ela me respeita Eu tenho respeito da pessoa dela Eu tenho respeito da pessoa dela Eu tenho respeito da pessoa dela Na hora que eu não sei se acabar com mim Tem muito respeito por ela, gosto dela Conta a Malu, Malu é uma pessoa educada Sensibilizada com as coisas que está vendo aí E os demais pessoas que estão trabalhando Deus abençoe a todos Mas você, Giovanni, está feio Você está feio, você fala mal de todos Você vai nos canais, em canais, em canais, está focando E você quer ser mestre da lei E você nem é da lei, nem da sã doutrina Nem da suja doutrina, você não é de nada Você é um zero na esquerda de Deus Se você não se arrepender, se converter, seu carnal Carnal, olha o que eu estou dizendo Você é carnal Sem vergonha, se converta, meu irmão Se converta, você vai em todos os celulares Pra mentir, porque a sua prática é da mentira E todo mentiroso é filho do diabo Quer dizer que Deus mostrou a você Se ele tem um vídeo e tem um a Deus, perseguir seus irmãos Ei, ei Eu tenho áudios e vídeos e vídeos de muitas pessoas Você mandou pra mim, que estavam me detonando E eu nem fui responder, né? Por que você não falou isso? Ai, meu princípio, pulando, ai, vem, você manda pra mim Não, não vou mandar Isso não é meu papel, meu papel é servir a Deus De orar pelo povo de Deus, amar meus irmãos como assim, bro Mas não vou dizer esse tipo de coisa Ó, irmão, chega a descandalizar a palavra de Deus Não tem ninguém orando por ninguém Não tem ninguém jejuando Glória a Deus Ó o que está acontecendo sobre a terra Desejando a... O fim da vida das pessoas e vêm falar de jejum Que moral tu tem Não, é a vida de se cumprir Vai se cumprir mesmo Tá se cumprindo mesmo Mas o povo não se preparando Pra volta de Jesus Pra vida de Jesus Pro troço da outra, pro medo Vocês estão brincando Se vira Deus, irmão Não é se vira um homem, não E você vai lá Vai sentar o físico na casa dele Se ficar um físico não dependaria Nem vê-lo, tem água com massa Não é? Mas Deus não Deus é tudo Não é tudo É tanto professor da lei Que é incorrigir os outros Pois se corrija, santo bem Terras secas Rebeldes Tá bom, irmão Vamos orar Em nome de Jesus Todos juntos comigo orando Glória a Deus Cuidado, irmão Vocês tem canal no YouTube Cuidado com o João Rando Cuidado com o Gui Esponílio Cuidado com o seu Mauro Souza Porque não vale convocar Inclusive os demais estão aí convocando Tá? Inclusive E para as pessoas de bem Estão aí, tem muitas pessoas de bem Como eu falei Eu já disse O pastor Paulo Roberto Canal Da Nuf Viviane Silva É... É uma lua Pessoa de bem Eu não vi ela falando mal de ninguém Eu nunca vi falar mal de ninguém pra mim Nunca Nunca A não ser minha conselhar Ela me aconselhou Me joltou Né? É uma lua Pessoa de bem Eu gosto Eu gosto de conversar com ela Não é tanta conversa Eu não converso com ela não Muito não Muito não Uma vez Uma vez Eu fiz querer um pouquinho Ela teve um pouco Ela acabou Junto com a minha esposa Do meu lado Eu estou respeito a ela Quero nem saber da vida dela Eu olho por ela E ela olha por mim A vida dela Cada um faz aquilo Que Deus tocar em seu coração Eu não tenho nada A pessoa que fala na vida dela Só que a pessoa é respeitosa Educada Ela sabe que passou Mas Deus é amor E eu também sei o que eu passei lá Aonde diz que Deus é amor Deus é amor Mas ele não Então irmãos Filipe Lins também Um rapaz abençoado Tem um segredo Por que o descredenciado Nunca vai falar da Malu Formiga sabe a folha que corta Como dizia o mais velho Formiga sabe a folha que corta Inclusive Você vai ficar quieto Eu esqueço O papel maravilhoso Vai dizer que Deus só faz Jesus Só está falando de Jesus agora Tudo bem Ele exorta Exorta as pessoas Está certo Tem muitas pessoas erradas Para se desortar mesmo Ele está certo Eu sei o que é que viveiro Ele pode nem gostar de mim Porque já houve um Um desconto a tempo aí Com o que é que viveiro Com o caso que eu fui ouvir Tem pessoas que nunca deviam ter ouvido Pois está bom meus irmãos Tem muito bom porquê Que segue nosso canal Segue você Segue o meu Para vir jogar contra você E eu não vou cair nessa base Não vou responder Sinto pessoas Mas cuidado com o seu João Seu João não é uma leve traga Nem o Robertinho sabe O Robertinho sabe o mesmo E até fazer os comentários É difícil fazer Deus abençoe irmãos Vamos orar Em nome de Jesus Cristo Irmãos Vamos vigiar Vigiar o que o João fez aí É crime Ah você fez com o Bispo Nilo Com o Bispo Nilo Não foi o que eu fiz Foi ele que fez E foi Raimundo quem que fez Só isso Foi Raimundo que começou E eu Não vou suscetar mentira dos outros E mente para mim E serei com sustento Tá bom E eu nunca disse assim Em vídeo meu Que congregava na final Na igreja pedra angular Não Ele queria que eu dissesse Bispo Nilo queria que eu dissesse Não já diga já Que congrega na igreja pedra angular E que vai ser pastor Tá repreendido É na hora de Deus Amém Glória a Deus Vamos orar irmão Tá cheio para o mande de cima Tá bom Glória a Deus Oramos Ih É ainda hora Depois de falar tanta besteira Vamos lá Pulei a oração Próximo de você Esses amigos mais próximos São os mais perigosos É Seu chafante Você tem pé de bicho Você não é pé de bicho Você tem o pé de bicho Com você É Pofoqueiro Pés bem feio Não se converte Broqueei Hoje eu lhe bloqueei Porque o Espírito de Deus Vitor cobrou E é incomodado Ele falou de muitas pessoas aqui É muitos vídeos No começo do vídeo Ele não falou que Tá desbloqueado Agora falou que bloqueou Eu não tenho que ler mais nada Tá bom Vai lá É todo esse aqui É todo aquele É todo aquele É todo aquele Tá falando eles vão lá agora No seu canal No canal deles Tá repreendido o satanás Deus me levantou para ganhar a alma Não para brigar com o povo O amor é maior O amor tem que vencer O ódio Ah Agora o amor tem que vencer O ódio Que Deus te levantou Ah é Agora mudou a conversa Né Ah Tá certo O amor não tem fronteira Nem muralha Derruba tudo E o sangue de Jesus tem poder Amém meus irmãos E a paz do Senhor Vai te conversar Você tá pior que eu aberto Muito mais pior Glória a Deus Mais pior Meu Deus do céu É que nem ele usou a expressão Mais melhor Ai meu Deus Olha É muito pleonasmo Misericórdia O sangue de Jesus tem poder Vamos ver agora O que o descredenciado vai fazer Vou até pôr o antepigarro aqui Do Né Pra não ficar Né Com Meu Deus do céu Forte abraço Do baixinho Oi Mamãe passou açúcar em mim Tchau 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 Tchau